Olá pessoal do time com vocês, eu tô aqui com o meu pai Olá pessoal Como eu tô aqui com o Eloá E hoje vamos jogar o que, Garela? Story Teacher Então deixa o like no serviço, inscreve no canal então Roda a vinheta Pessoal, a fase que a gente vai jogar é o Story of Snow Glow Não faço ideia Vamos dar o play aqui Pode Eu não sei o que que a gente, qual o objetivo que tá em inglês Ela diz o seguinte Misty, buries, the kids, under the snow Vamos dar o play pra ver, acho melhor É, lá tá rouca Olha a galera brincando, né, de... Eu vou pegar esses meninos, velho O que que ela tá fazendo? Trocar uma areia assim Eita Prender os meninos Bem, fake menino, velho Eles não tão presos, né Então ela lá vai começar Encontre uma maneira de arrumar o inverno da Skelly Teacher Já deu as dicas, né? É pra destruir Ruimiste e winter experience Find Debron Debron e esbezimento O que é Bron, gente? Vassoura? Vassoura? Vamos procurar? Acho que é vassoura Acho que ela tá aqui Alguém tá vendo uma vassoura aqui, galera? Não Deve estar na cozinha Na cozinha? Vamos aqui pro trapé pra gente ver como é que tá Tá Oh, tá cheio de novo Ei, ela tá aí fora Sai daí Ela tá aqui? Tá Tá não, menina Tá Então vamos voltar Eu falei Onde é o basement? É o porão, galera É aqui, gente O porão É aquele que você precisa de chave azul Ai, será que vai precisar de chave, gente, hein? Com certeza Ah, não Precisa de chave Ah, mas tem uma ferramenta que tira Vamos procurar a chave A Luar disse que não precisa da chave Porque é só abrir a porta do lado E qual é essa porta do lado? Onde é que eu tô, hein? Eu tô sem saber onde é que eu estou Ela tá subindo Desculpa Gente, ela vai me ver Ai, meu Deus, tá tudo trancado Caraca, velho Ai, outra porta Fazer isso agora Olha, tu vai lá pra fora Coloca a vassoura na companhia A vassoura é essa É a outra Tá tudo de calma A extra Oh, meu Deus Pra colocar do lado da campainha Por quê? É Aqui Find the cake To lock Deis Nobel Matini Encontre, né? Encontre a chave Para Um lock Para Desbloquear Ah, é a chave É a chave Do caminhão, gente É Do soprador de neve Da máquina Soprador de neve Vê as dicas Pra gente Onde tá, Sara? Ixi, olha quanta dica Ai, gente É muito difícil Deixa eu ler aqui, Sara Eu não sei, não Muito difícil, gente Ó Dequei somiera Interrum Dequei Play Seu Deculpe Ai, gente Não dá Tá preguiça de ler Eu acho que é Paragasão Peraí, galera Vamos contar até três Que a gente vai traduzir Um, dois, três e já Já A gente traduziu Esse monte de coisa aqui Certo, meninas? E é o seguinte A gente precisa pegar Uma cadeira de aço Lama Negócio de tortilha Exatamente Ela tá aqui em cima Vamos ver, né? Olha o que ela tá fazendo É aqui, né? Aqui Vai, será? Não E agora a gente vai lá Na sala De TV Da Scary Teacher Pessoal Cadê o armário? Que diz Gente Acho que não é Não é isso A chave é colocar Em cima do armário Ai, na sala Na sala Onde é a sala? E pior que ela tá onde? Tá aqui embaixo? Não me arrumou que duro Ah, não Tá não Tá não Ah, aqui é cozinha Ela tá na sala Ela tá descendo Eu vou tentar ser dirigida Eu vou tentar ser dirigida Fica olhando isso Cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Tá, você acabou de ver Não é aqui, né? Não Não Não, pai Pai Tá aqui Ó, pai Seis horas depois Pessoal Pessoal, descobrimos Que é num quarto aí Que a gente não sabe qual é esse quarto Exatamente E a Loa tá tentando aqui É, eu vi que não tem o quarto Esse quarto É esse quarto aí, pessoal É Porque não Agora eu não sei qual é o armário Vê isso aí, vê isso aí Ali ela Solta a cadeira Solta a cadeira Sobe em cima dela Aê E agora? Agora eu vou pegar a chave Isso ali não, Loa? Não Olha, pega a chave lá Eu acho lá Gente, vai lá Anda um pouquinho pra fazer? Não vamos, galera Deixa eu tentar aqui, tá? Peraí, deixa eu fechar esse negócio Pega isso aqui, tá? Fechar essa porta Vou tá aqui Pega a nu Pega ela aqui Vai, 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 vai Me ajuda, gente Ai, consegui Ai, consegui Ai, eu sou aqui E vai, já Ih, não pega a chave Não, não Oi? Ih, gente, não tá dando certo Tô pulando Tô pulando Eu vou deixar a cadeira Vai, pula Era aqui, ó Ai, peraí Conseguiu Desbloqueei a máquina Será que vai desbloquear a máquina, gente? Gente, esse jogo tá muito difícil É verdade É o seguinte A máquina de soprar é colocada no final da entrada Aí, vai Desbloqueei E agora, corre pra fora Será que foi? Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vou entrar lá fora, né? Porque eu vou entrar no meu carrinho Meu carrinho Aquelas crianças que iam embaixo da minha casa Eu acho que eu vou abrir essa porta Meu Deus O que é isso? Eu morri O pessoal tem que deixar muito like nesse vídeo Pra gente fazer mais fases da Scary Teacher E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo? Se gostaram Então Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau